Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Então hoje eu vou mostrar pra vocês em que Léo Santana foi criticado pelos seus fãs logo após ele postar um vídeo em seus stories no Instagram falando que cada 10 mil pessoas que entrassem em sua live ele ia doar 10 cestas básicas ele deixou isso lá em seus stories no Instagram, vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, o que acontece é que Léo Santana usou suas redes sociais mais precisamente seu Instagram pra falar que a cada 10 mil pessoas que entrassem em sua live ele ia doar 10 cestas básicas e os fãs meio que não gostou dessa situação que Léo Santana falou e começou a criticar e Léo Santana logo após foi lá e deixou outro vídeo explicando tudo melhor mas antes eu vou mostrar logo o vídeo que ele falou dessas cestas básicas aqui pra vocês esse vídeo eu retirei lá do site de fofoca, Tony Fofoqueiro porque eu não achei o vídeo original, o vídeo foi apagado, mas eu vou mostrar ele aqui pra vocês, beleza? Vamos lá A cada 10 mil pessoas que entrarem na live, exatamente, preste atenção, a cada 10 mil pessoas que entrarem na minha live assistindo ao vivo eu, Leandro Silva de Santana, estarei doando 10 cestas básicas para algumas comunidades aqui de Salvador especificamente a minha, Boa Vista do Lobato então passem toda essa informação pra geral a cada 10 mil pessoas assistindo a minha live ao vivo em tempo real, eu estarei doando 10 cestas básicas detalhe, se bater 100 mil pessoas assistindo 100 cestas 100 cestas Pois é, rapaziada, foi isso aí que Léo Santana falou logo após ele postar esse vídeo, várias pessoas começaram a falar algumas coisas e ele postou esse outro vídeo que eu vou deixar aqui agora pra vocês, vamos lá Cara, acabei de ver aqui, me marcaram aqui algumas pessoas achando ruim, dizendo que é ridículo, vergonhoso o lance das cestas básicas que eu falei que iria estar doando na sexta-feira dia 3 agora, na minha live, né? e é impressionante como o ser humano vive de julgar o próximo, cara eu não sou de vir aqui pontuar ou falar pra me engrandecer as ações que eu tenho feito então é do meu coração e é isso, não tem porque você divulgar se você ajudou alguém e não é de mim isso e eu tive a ideia de fazer a live dessa vez divulgando, né? que eu vou estar fazendo a doação e fui, melhor, algumas pessoas comentaram que não faz sentido infelizmente tem pessoas que vivem de falar da vida alheia isso é um fato se você ajuda, você é julgado se você não ajuda, você também é julgado e essas pessoas que adoram julgar a vida alheia elas não fazem nada, simplesmente só vivem de julgar e tentar ridicularizar polemizar algo que a pessoa de bom coração teve a fazer que é uma boa ação as cestas básicas serão doadas independentes de live né? isso foi uma escolha minha eu quis fazer isso já que estamos, de fato, passando em um momento tão delicado aproveitei também o momento pra fazer isso já que eu tenho ações e não necessariamente preciso divulgar né? como minha creche lá na Boa Estrada Lobato enfim é... mas respeito a opinião de vocês em falarem e não concordarem mas é uma opinião, né? cada um tem a sua eu só não acho legal a falta de respeito e um detalhe importante pra finalizar aqui e tenho certeza que vocês vão concordar comigo nenhum ser humano independente de estrutura financeira boa ou ruim nenhum ser humano não tem obrigação nenhuma de ajudar ninguém obrigação não interpreta em mal obrigação nenhuma você ajuda se você quiser se você puder independente de sua estrutura financeira isso é de você se você tá afim de fazer faça se não tá afim não faça e tá tudo certo também se você não quiser fazer então é muito delicado quando você se põe a fazer algo que é de você por espontânea vontade vocês pessoas de mau coração que tão querendo de alguma forma polemizar isso comentando coisas inadequadas claro é a opinião de vocês porém pare um pouco pra pensar e no quão isso é importante né se cada um fizesse esse pouquinho que algumas pessoas estão comentando que é pouco o quão isso não ia melhorar diversos outros lugares mais necessitados independente da minha estrutura financeira financeira o importante é a minha atitude perante a tudo isso então se você parar pra fazer conta em algumas horas que no caso vai ser a live de sexta-feira eu vou estar doando 100 cestas básicas exatamente 100 cestas básicas e independente do quão eu tenho em banco e quão eu tenho de estrutura financeira o importante é a boa ação importante é isso ok espero todos vocês sexta-feira vamos sim bombar né quanto mais gente melhor vamos ser hipócritas aqui que ninguém vai fazer live e querer que dê poucas pessoas ninguém vai querer fazer um show e querer que esteja vazio então parem de polemizar isso boa vez só do Lobato tamo junto pro que der e vier e as demais comunidades também que irão receber essas cestas recebam de todo o coração breve estarei falando qual a outro qual o outro lugar que eu vou estar fazendo essa ação fiquem com Deus e a gente se vê sexta-feira e breve breve chegará na casa de vocês uma cesta básica do coração do GG tamo junto beijo no coração tamo junto e até tamo junto toda hora até qualquer hora é isso aí que aconteceu lembrando a vocês que eu não tenho nada contra ninguém só estou repassando as informações eu gostaria mesmo de ver a sua opinião diante do caso o que vocês acham disso comente aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário se você gostou desse vídeo como de costume deixe seu like se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações um abraço e até o próximo vídeo